Até dezembro, pessoas que vivem com o HIV vão poder diminuir a quantidade de comprimidos ingeridos diariamente. Um novo remédio que une duas substâncias em uma dose estará disponível pelo Sistema Único de Saúde. A nova combinação de medicamentos contra o HIV é feita pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos Fiocruz, em parceria com duas farmacêuticas. Tradicionalmente, o tratamento envolvia uma série de remédios, o chamado coquetel. Agora será um único comprimido, que reúne o lamivudina e o dolutegravir. A gente sempre escutou falar naquele coquetel para HIV. Então são muitos medicamentos diferentes, várias vezes ao dia. Então quando a gente começa com uma droga que possibilita que ele use somente uma vez ao dia, que é o caso do dolutegravir, a gente já aumenta a adesão desses pacientes ao tratamento. Ou seja, a menor possibilidade deles abandonarem o tratamento no meio do caminho, porque fica muito mais fácil você tomar um medicamento uma vez ao dia. A eliminação do HIV AIDS como problema de saúde pública é uma prioridade do Ministério da Saúde. Apenas nos primeiros nove meses deste ano, foram investidos R$ 1,7 bilhão em medicamentos para HIV. Até dezembro, o novo medicamento vai estar disponível no SUS para pessoas que vivem com o vírus. Júlio Cárdea, que vive com o vírus desde 2013, disse que apenas um comprimido facilita o tratamento. Está sendo incrível poder contar com uma pílula apenas, com uma pílula apenas, porque facilita a vida de todo mundo. É muito mais simples o entendimento.